Olá meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem graças a Deus, eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins e hoje gente vai ser um vídeo rapidinho, não vou me demorar muito, vai ser um vídeo mostrando para vocês como está o meu cabelo, a minha raiz após um mês de fioterapia eu fiz a minha fioterapia, que está ela, está aqui, eu fiz a minha fioterapia no dia 29 de setembro hoje é dia 27, não, hoje é dia 26, 26 de outubro, daqui 3 dias vai fazer um mês mas eu resolvi já gravar esse vídeo para vocês porque eu vou lavar meu cabelo hoje, vou tratar meu cabelo então eu já resolvi gravar esse vídeo aí, faltando só 3 dias para um mês da fioterapia, tá bom? então se você já quer ver como que está o meu cabelo aí, após um mês de fioterapia, vem comigo eu vou começar essa rotina aplicando o pré-pull, eu vou usar esse creme aqui, o abacate nutritivo da da Belly Hair com o pré-pull, esse produto é multifuncional, ele serve como pré-shampoo, humectação e leave-in eu vou usar hoje como pré-shampoo e dessa maneira, para usar dessa maneira, o fabricante sugere que a gente umedeça um pouco o cabelo para poder aplicar, eu acabei de umedecer o cabelo agora, ó tá? e já vou aqui fazer a aplicação do pré-pull vou deixar uns 20, 30 minutos só e vou lavar pronto gente, pré-pull aplicado e hoje gente, eu vou usar no meu cabelo, essa linha aqui, que é a linha DNA Plex, tá? vou usar o shampoo, vou usar a máscara DNA Plex e vou usar também o Buster, tá? vou usar esses 3 produtos aqui, para lavagem do meu cabelo hoje eu não vou mostrar para vocês lavando gente, porque hoje é um vídeo muito rapidinho só mesmo para mostrar para vocês como que está o meu cabelo depois de um mês de fioterapia, tá? então eu vou fazer toda a rotina, vou até mostrar um pedacinho da aplicação da máscara mas bem rapidinho e depois eu já vou voltar aqui com o cabelo molhado, já tratado para mostrar para vocês como é que o cabelo está molhado e também vou mostrar para vocês após ele secar, tá bom? aí vocês vão ver direitinho como que está as condições da minha raiz depois da fioterapia então já já eu volto pronto, os seus cabelos lavados usei o shampoo DNA Plex e agora eu vou aplicar a máscara DNA Plex, tá? vou fazer a aplicação dela essa máscara aqui, ela contém a biotina e o pantenol ela também contém aminoácidos na sua fórmula é uma máscara reconstrutora muito boa, gente que ela reconstrói o cabelo mas ela não deixa o cabelo com aquele efeito rígido por conta do pantenol que ela tem ela deixa um embelezamento bem legal no cabelo encorpa o cabelo maravilhosa essa máscara, tá? vou fazer a aplicação aqui e depois eu vou deixar 15 minutos na toquinha vou enxaguar aí depois eu vou usar o Buster DNA Plex que é um condicionador potencializador tá bom? e aí depois que eu fizer tudo isso eu venho aqui pra aplicar o tônico com vocês e mostrar minha raiz molhada, tá bom? aí depois que secar eu mostro a raiz cita então é isso não sei se vocês vão conseguir ver ela é rosinha, ó tá vendo? ela é um rosinha claro tem a consistência média eu amo essa máscara, gente sou apaixonada pronto, gente, já enxaguei o cabelo agora eu vou aplicar o tônico mas antes eu vou mostrar lá pra vocês a raiz molhada, tá bom? vamos lá ó aqui na frente, gente o meu cabelo parece que é um pouquinho melhor, tá? tá assim eu acho, gente, que ainda tá bem liso, sabe? pra um mês eu tô achando maravilhoso, ó tá vendo? tô achando perfeito perfeito, perfeito aqui desse lado foi o lado que eu senti mais dificuldade e desde o retoque não alisou tanto mas mesmo assim mesmo assim eu tô satisfeita olha vou mostrar atrás e aí eu acho Olha aqui na frente, ó, gente. Ó. Aqui na frente parece que tá aparecendo um pouquinho mais. Porque aqui, gente, é o lugar que eu mais aplico tônico, sabe? Eu aplico, vou aplicando no cabelo todo, mas eu aplico muito aqui nas entradinhas, aplico muito por aqui, então eu acho que aqui cresceu mais rápido mesmo, sabe? Mas eu tô muito satisfeita, gente, com o resultado do meu cabelo com um mês de fioterapia. Nenhuma outra progressiva, nenhum outro alisamento me deu esse resultado, gente. Eu ainda consigo deixar esse cabelo secar naturalmente, sem ter que usar nenhuma fonte de calor e o cabelo ficar ótimo, ótimo mesmo. Eu tô apaixonada, apaixonada por esse produto, gente. Fioterapia, assim, superou todas as minhas expectativas. Mas meu cabelo é um cabelo crespíssimo, gente. Meu cabelo é crespíssimo. As pessoas falam que o final, né, das texturas é 4C. Mas eu acredito que o meu cabelo é mais que isso. Porque o meu cabelo é aquele tipo de cabelo tão crespo. E assim, um exemplo, se eu for na praia, entrar na água, mergulhar de cabeça, quando eu sair da água, parece que meu cabelo tá seco. A água vai escorrer, mas a aparência do meu cabelo é um cabelo seco. Parece que me dá um bolho. Esse é o meu tipo de cabelo. E a fioterapia fez isso no meu cabelo, gente. Eu tô maravilhada. Maravilhada mesmo. Tô muito satisfeita. E não largo mais a fioterapia, gente. Não largo. Virou, assim, meu alisamento do coração. Agora eu vou aplicar aqui o tônico, tá? O tônico poderoso. Que também é outro, gente, que eu não largo mais. Que tem me dado um crescimento muito bom. E eu vou deixar o cabelo secar. E depois que ele secar, eu vou voltar aqui pra mostrar ele sequinho pra vocês, tá bom? Já, já eu volto. Já, já, daqui umas duas horas eu volto. Mas pra vocês, ó, me estalar de dedos. Chuchus, voltei. Primeiro lugar, quero pedir desculpa pra vocês. Porque eu não passei a maquiagem. Não fiz nada, gente. Pra vocês terem noção. Já tá muito tarde. Tá passando já a fazenda na TV. Mas eu tinha que terminar de gravar esse vídeo. De vir mostrar o cabelo pra vocês. Porque se eu dormisse, eu ia colocar a toca nero. E com a toca nero, a gente sabe que a raiz alinha um pouquinho, né? Eu não queria alinhar a raiz de jeito nenhum. Eu queria mostrar o cabelo pra vocês. Do jeito que ele secou, tá? Ele ainda tá até um pouquinho úmido por dentro. Depois que eu acabar aqui, eu vou bater o secador. Porque eu tô sentindo ele meio úmido. Aqui assim, aqui assim. Mas, enfim, já dá pra mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá, então. Então, deixa eu pegar o pente aqui, ó. O cabelo secou assim, ó. Tá muito brilhoso essa máscara DNA Plexi aqui, gente. Toda vez que eu uso ela, é muito brilho. Ainda junta com o Buster. O resultado é esse, ó. Brilho demais, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Minha raiz, ó. Assim, tá vendo? Gente, eu acho que ainda tá muito tranquilo, ó. Pra um mês de fio terapia num cabelo crespíssimo. Olha, gente. Eu tô muito satisfeita. Tá até cansativo, né? Eu ficar falando isso. Mas, é verdade, gente. Eu tô muito, muito satisfeita com esse cabelo. Tô muito satisfeita com a fio terapia. Vou virar aqui atrás rapidinho pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Eu não sei se eu tô dividindo direito. Ó, não tô puxando o cabelo, tá? Ó. Essa é a minha raiz. Com um mês de fio terapia, gente. Deixa eu pegar gente fino, que é melhor pra dividir aqui, ó. Ó. Leve em consideração, gente, que eu uso, tá? O tônico poderoso e eu tomo as evercapsulas. Então, meu cabelo cresce bastante. Mas, mesmo com o crescimento, eu tô achando que tá ótimo esse cabelo, olha. Ele penteado. Viram, meus chuchus? O cabelo é esse com um mês de fio terapia, gente. Eu tô muito satisfeita. Eu tô muito feliz. Nenhum outro alisamento, gente, me deu um resultado desse. Com um mês, sabe? Com um mês eu já tava doida. Fazendo chapinha na raiz. E agora que não tenha a menor necessidade, gente. Eu vou agora bater o secador nele. Depois que eu bater o secador, eu vou colocar um olhinho. Vou colocar na toquinha. Amanhã ele amanhece alinhadinho. Entendeu? Então, ainda dá pra me levar essa raiz aí, ó. Sem prancha, durante um bom tempo. Eu faço, geralmente, quando eu faço prancha, gente. Eu faço mais é nas pontinhas. Por incrível que pareça. Ou eu boto o bob, ou então eu dou uma modeladinha com a prancha em 150. Só nas pontinhas. Uma vez. Um. Virou. Pronto. Porque eu não gosto quando as pontinhas ficam assim, ó. Tá vendo? Ele seca natural. Aí as pontinhas ficam assim. Eu não gosto. Mas também não é sempre. Só se eu tiver que sair. Ou se eu tiver que fazer alguma coisa que eu preciso do cabelo mais bonitinho. Mas no dia a dia, eu taco assim, ó. Atrás da orelha. Ó. E segue o baile. E tá ótimo o meu cabelo. Eu tô muito satisfeita mesmo, gente. Você que tem cabelo cresco. Que tá procurando uma química pra você. Pra você não precisar ficar passando chapinha. Pra você não ficar escrava de chapinha. Testa a fiaterapia. Testa a fiaterapia. E depois você me diz. Fazendo corretamente. Alinhando o cabelo. Selando o cabelo direitinho com a prancha. Dá tudo muito certo, gente. Olha que eu fiz a fiaterapia com a prancha caseira. Foi com a Titânio Blue da Britânia. Eu tinha esquecido o nome da marca. Foi com a Titânio Blue da Britânia. Porque a minha prancha da MQ. Na hora que eu comecei a fazer a fiaterapia. A prancha estragou. Então eu tive que fazer com a Titânio Blue. E mesmo assim, ó. É esse cabelo. Se eu tivesse feito, de repente, com a da MQ. Eu nem sei. Ou eu ia conseguir um cabelo muito escorrido. Ou eu ia conseguir um corte térmico. Porque com a Titânio Blue deu muita conta. Hoje, às 19 horas. Vai ter promoção da fiaterapia, tá gente? Vai ter fiaterapia mais. Shampoo DNA Plexi. Mais o Buster DNA Plexi. Mais o pré-pull verde. Mais a receitinha obrigatória. Esses cinco produtos aqui, ó. Esses três na minha mão e esses dois aqui do lado. Cinco produtos por R$297,00. Com o frete grátis pra todo o Brasil. E gente, tá valendo muito a pena. Por quê? Porque só a fiaterapia no meu link é R$234,00. Pura. E vocês vão levar todos esses. Todos esses aqui por R$297,00. Então, tá valendo super a pena. Eu vim aqui mostrar o cabelo pra vocês. Até mesmo pra estimular vocês. Se vocês quiserem adquirir. Mostrar pra vocês que ela dá super certo. Num cabelo crespo. Crespíssimo como é o meu. Eu tô muito satisfeita, gente. Muito satisfeita. E eu recomendo muito a fiaterapia. Em questão também de fragilizar o cabelo. Não fragilizou nada meu cabelo. Ela contém ácido hialurônico na fórmula. Ela contém silicones nobres na fórmula. Ela é muito hidratante. E a proposta dela é até mesmo de recuperar cabelos danificados por outras químicas. É uma química, é. Mas é uma química muito menos agressiva. Sabe? Meu cabelo... Eu fiz o pós-química de uma semana. Meu cabelo já tava assim... Show. Super recuperado. De coração, gente. Então, pra quem quiser experimentar. Eu recomendo muito. Tá bom? É isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E, ó... Mais tarde, eu vou colocar o link da promoção lá na comunidade. Aqui na minha comunidade, eu vou colocar o link, tá? Da promoção às 19 horas. E também, quem quiser, vai lá no meu Instagram. Que é esse aqui, ó. Cabelos e Afins com dois Is. Eu vou deixar o link direto aqui na descrição desse vídeo. Para o meu Instagram. É só você clicar lá no meu Instagram. Clicar lá no link que vai estar nos stories às 19 horas. E você vai conseguir comprar esse combo maravilhoso. Por R$297. Cinco produtos. Cada produto aí, fazendo as contas de calculadora. Cada produto tá saindo a R$59,40. Tá de graça, gente. Tá de graça. Tá bom, gente? É isso. Um beijo para você que ficou comigo até aqui. Deixa o like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva nesse canal. Tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou. E muito obrigada. Beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.